Depois das super-feiras de dezembro no Polo de Confecções do Agreste, é hora de planejar as vendas e ações para o ano novo. Então, vamos ao Parque 18 de Maio, onde está sendo realizada a primeira feira da Sulanca do ano. Alex, bom dia mais uma vez pra você. Nossa, tá tão tranquilo assim, é? É, mas tem alguma expectativa de movimentação, pelo menos econômica, pra 2022? Olá, muito bom dia, Ana, bom dia a todos que estão aí agora nos acompanhando no Manhã Cidade. Olha só, eu conversei logo cedo com o presidente da Associação dos Sulanqueiros aqui de Caruaru, Pedro Moura, né? No entrada que a gente fez ao vivo no Jornal da Cidade, ele comentou na entrevista que há uma expectativa muito boa dos feirantes pra esse ano de 2022. Ele, inclusive, também fez um balanço das últimas feiras, né, que aconteceram aí em dezembro. Ele falou que houve uma queda de 30% a 35% comparado a 2020. Mas a expectativa é que realmente as feiras, a expectativa dos feirantes, né, para este ano seja positiva. Porque, claro, ele disse também, enfatizou, que os feirantes dependem das festividades, né? São João, Semana Santa, Dia das Mães e por aí vai, né, que realmente há uma expectativa melhor de movimentação pra esses dias festivos e essa semana festiva, né? E olha só, sobre a movimentação hoje aqui na primeira feira da Sulanque em Caruaru, é como você bem falou e observou aí, né, quem tá na experiência rádio-cidade, que há um pouco de movimento somente nas principais ruas. Eu tô aqui na feira da Fundac, né, e olha só, as principais ruas ainda há um pouco de movimento em alguns momentos. Mas nos corredores laterais, nenhum movimento, né? Inclusive, muitos bancos aqui fechados, né, a gente realmente observa que há pouca movimentação aqui, dá pra você transitar tranquilo, dá pra você realmente caminhar tranquilo aqui na feira da Fundac, por exemplo, né? E olha só, a gente tá caminhando aqui, quem tá na experiência rádio-cidade tá vendo toda a movimentação aqui. Por exemplo, vamos agora mostrar quem tá na experiência rádio-cidade, um dos principais corredores aqui das entradas principais, né? Mais bancos, né, de diferentes, mais movimento também de compradores, mas diferentemente, claro, com certeza, de toda aquela movimentação de dezembro, que a gente sabe que realmente era impossível fazer o que eu estou fazendo aqui agora ao vivo, caminhando com tranquilidade aqui na feira da Fundac. Eu agora saí aqui da feira da Fundac, né, na Rebeca Passos e os nossos ouvintes, eu estou aqui na rua Rui Limeira Rosal, que é aquela principal do Sesc. Em dezembro, ninguém passava aqui de carro, né, nenhum tipo de veículo circulava por aqui, porque era completamente aqui, ó, letalho de bancos, né, comerciantes. Hoje, não, a gente consegue justamente fazer esse movimento, atravessar de um lado pro outro, com mais facilidade, com mais tranquilidade, o trânsito está fluindo, mas ainda também estou com movimento. Eu agora estou aqui no lado da feira da Brasilite, como eu bem mostrei aí na feira da Fundac, né, movimento realmente só nas principais calçadas, né, aquela movimentação de clientes, muita gente, na verdade, observando, né, fazendo aí pequenas compras, mas ainda pesquisando alguns preços, inclusive vou até tentar conversar aqui com... Olá, tudo bem? A senhora é vendedora ou compradora? Eu sou vendedora. E aí, como é que está achando o movimento hoje? Hoje está péssimo, fraco demais. Não era nem para ter tido essa feira, a verdade era essa, né, se ela tivesse tido orientação melhor para a gente, porque a gente veio para aqui para nada hoje. Como é seu nome? Cícera. Cícera, é o que a gente está realmente observando, né, pouca movimentação de compradores. Muito, muito mesmo. Era para não ter tido, era para ter decretado que não tinha essa feira hoje. Só a partir da próxima semana. É, exatamente. Porque aí o povo ia, vinha para comprar as coisas, né, para a semana, ia se repor as coisas, né. Tá certo, Cícera. Muito obrigado, viu, pela sua participação. Vamos ver se a agação consegue um movimento aí. Pois não, Ana. Pergunta a ela se, assim, mesmo com autorizada a feira funcionar, se eles precisam estar aí, ou se, tipo, se ela quisesse tirar o fim de semana, né, para viajar, feito alguns feirantes aí, como você bem mostrou, fizeram, né. Eles estão viajando, descansando, ou até repondo, não é, a mercadoria, porque aí ela é obrigada a estar na feira? Eu acredito que não, viu, Ana, mas eu vou perguntar, olha só, a nossa jornalista está lá na bancada apresentando, né, aqui o programa, estamos ao vivo na Rádio Cidade, está perguntando, por exemplo, a senhora, assim, não é, tipo, obrigada a vir para a feira, né, mas se não tivesse feira, assim... Porque a gente vive nisso, né, aí, então, a gente, ela decretou que tinha a feira, então a gente veio para arriscar, para ver o que era que dava. Aí a senhora tem a opção de abrir o banco ou não, né. Com certeza, é. A senhora veio acreditando que eu tenho uma... Eu acreditando que você quer vender, porque você ficar em casa, você fica pensando, né, será que teve feira, será que não teve, né, isso, então eu venho por conta disso. Tá certo, então, obrigado, viu, bons negócios para a senhora aí, é isso, viu, Ana, é aquela coisa, né, o feirante, ele sempre é confiante, né, não, se vai ter feira, né, se foi decretado, então a gente vem para a feira para arriscar, vamos dizer assim, né, pois não, você tem mais perguntas? Não, a gente torce, né, Alex, que as próximas feiras sejam boas, como aquelas feiras que a gente encontra sempre aí, encontra sempre em Caruaro, as feiras das sulancas recheadas, né, de gente que vem de fora, mas é como ela colocou, muita gente está viajando, né, o próprio comprador está na praia neste momento, mas vai lá, Alex. Eu conheço, eu conheço muitos feirantes, né, que inclusive justamente tiram aí esses primeiros dias de janeiro, principalmente a primeira semana, né, para justamente descansar, devido a correria aí de final de ano, de dezembro, que a gente sabe que ali é a movimentação entre sábado, domingo, segunda, né, Feira da Sulanca aqui em Caruaru, em Toritama, em Santa Cruz do Capitaribe, eles fazem realmente aí as três feiras, e aí geralmente eles usam esse tempo aí, pelo menos a primeira semana de janeiro, para descansarem e voltando com todo o gás aí na segunda semana. Por enquanto é isso, a movimentação aqui pequena, e alguns feirantes realmente reclamando da movimentação, mas vindo aqui para a feira arriscar, tentar vender uma coisa aqui, outra coisa ali, e a gente observa que há poucos compradores realmente aqui na Feira da Sulanca, nessa primeira feira do ano de 2022. Ana Rebeca Passos. Muito bem, obrigada Alex, mais uma vez pelas informações, daqui a pouco você volta com outra pauta, né, em outro local aqui da cidade, e está bem tranquilo mesmo, né, para quem quer aproveitar, por exemplo, uma calça, né, para começar o ano trabalhando de roupa nova, olha, dá para circular na feira, porque tem gente que não vai para a feira às vezes, porque não quer transitar com tanta gente, às vezes é muito apertado, ou está tranquilo, vai lá.